E vamos explicar para o pessoal aqui, porque a gente está falando do PMT. Um batalhão, pessoal, um batalhão de infantaria aqui, ele tem várias sessões, vários setores, vamos chamar assim, que cada um tem a sua missão. Então, o que é um pelotão de manutenção e transporte? Eu vou dar aqui a minha visão como comandante de pelotão de infantaria, de tropa dos fuzileiros, e aí eu vou pedir para o Pereira explicar certinho quais as atividades que ele cumpria como comandante do PMT. Então, vamos lá. A companhia de fuzileiros recebeu a missão, por exemplo, de ir lá para uma área de garimpo e atuar lá naquela região. Beleza. Aí, o que o comandante do pelotão de fuzileiros fazia? Opa, peraí. Como que eu vou chegar lá nesse lugar? Ah, beleza, o deslocamento vai ser pelo rio, então eu vou precisar de quê? De embarcação. Beleza, mas para a minha embarcação sair do batalhão e chegar no rio, como é que ela vai? Ela vai nas costas? Não, ela vai de viatura. E aí que começa o planejamento junto com o comandante do PMT. Eu tenho que chegar lá no comandante do PMT e falar, ó, eu vou precisar de tantas embarcações, de tantos motores, de tantos litros de combustível, de tantas viaturas para me levarem em tal dia, para me buscarem em tal dia. Então, o pelotão de manutenção e transporte, ele ajuda o pelotão de fuzileiros a se locomover. E não só isso, né? Porque todo esse material, os motores, as embarcações, as viaturas, tudo isso tinha que estar em boas condições. E não era o meu pelotão que fazia isso. Quem fazia isso era o pelotão de manutenção e transporte. Então, para o fuzileiro, isso que é o pelotão de manutenção e transporte. Só que tem muito mais do que isso, né, Pereira? É, na verdade, o pelotão de manutenção e transporte, eles são duas seções específicas. Em um batalhão de infantaria, criou o hábito de ser manutenção e transporte junto. Quando você vai para um batalhão logístico, eles são seções separadas. Então, tem um tenente para manutenção, tem um tenente para transporte, para garagem. E no batalhão de infantaria, não. Meu amigo, é pau. Você vai pegar tudo. Você vai ser da manutenção, vai ser do transporte, vai ser do fluvial. E se duvidar, ainda vai pegar mais duas seções e é isso aí. Vida que segue, dá tudo para... Enfim. Mas a manutenção e o transporte é assim. A manutenção, eu cuidava, por exemplo, de 72 viaturas. Então, aquelas 72 viaturas, eu tinha que ter um controle de quando foi a manutenção preventiva, de quando tem que fazer uma corretiva. Eu tinha que ter o controle de quais estavam rodando, quais não estavam rodando. Eu tinha que ter o controle de quem era o motorista de cada uma daquelas viaturas. Então, você começa a dormir. Eu lembro que, diversas vezes, minha esposa me acordava de madrugada. Falou, ei, acorda, acorda, tu tá falando de chave de viatura, tu tá falando de ficha de viatura. Cara, eu dormia e começava a falar de chave de viatura. Então, assim, a gente passa a viver aquilo. E o transporte, que é um outro setor, é onde você trabalha com toda a escala. Então, eu vou dizer, falando de tal, você vai para... Gramutão, vai passar 10 dias. Falando de tal, você vai para Bonfim, 5 dias. E eu faço um gerenciamento de pessoal. Então, um, eu cuido das viaturas, que é manutenção, que é tudo comigo, onde eu tenho a minha equipe de mecânicos, de sargentos, adjunto, de estoque de peça. Tudo isso está sob o nosso controle. E o outro é o transporte, onde eu tenho que gerenciar o pessoal. Show de bola. E é uma responsabilidade muito grande, principalmente porque quando você está transportando uma tropa e dá problema em uma viatura, a culpa vai ser de quem? Se a gente está indo para uma missão e um aciclutom lá para, a culpa vai ser de quem? Não vai ser do comandante de pelotão e do fuzileiro. Exatamente. A minha missão só começa quando a gente desembarcar. A culpa vai ser do pelotão de manutenção e transporte. Então, é peça, né, Pereira? É combustível, é muita responsabilidade. São milhões, na verdade. Exatamente. E aí você passa a viver uma vida administrativa, que aí você vai conviver com milhões. Milhões de reais mesmo para você gerenciar esse dinheiro. É lógico, é tudo virtual. Dinheiro todo virtual. E aí você tem que fazer o correto ali. Realmente, pô, aquela viatura quebrou? Vamos aplicar ali. Então, é muito difícil, realmente. É algo que você tem que gostar, tem que estar na área. E por mais que você seja colocado lá e não se nedifique, você vai ter que desenrolar do mesmo jeito. A gente não tem escolha, né? É isso aí. Então, assim, mas é muito gratificante, porque quando sai, quando chega e você vê que a missão foi cumprida, você percebe que você fez parte da operação. Então, assim, você vê que a missão foi cumprida.